E aí, pastor, eu quero então já deixar o senhor à vontade para discorrer um pouquinho sobre esse tema aí com a gente, eleição e predestinação. Mais uma vez, a paz do senhor, pastor José, a paz do senhor, queridos irmãos que estão nos assistindo via redes sociais, esse tema é importantíssimo, sinto-me honrado pelo convite, por essa possibilidade que nos concede através da instrumentalidade do irmão para estarmos, falando com o povo, o capixá e tantos outros que estão em contato conosco agora através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, a ferramenta é uma benção, tem gente que usa para o mal, mas é uma ferramenta que é uma benção. Extraordinária na mão da igreja, né? Isso, se você souber utilizar, ela é um canal maravilhoso de transmissão das bênçãos que temos recebido da parte de Deus para as outras pessoas. Amém. E sobre esse assunto que o irmão está propondo para nós falarmos hoje, é importante lembrar que as nossas raízes teológicas sempre foram arminianas, né? E quando a gente fala de arminianismo, às vezes as pessoas fazem uma confusão, as pessoas pensam assim, você está querendo dizer então que todo o nosso pensamento teológico segue aquilo que diz Arminio? Não. Quando a gente usa o termo arminianismo, obviamente, a gente está se referindo o quê? A compreensão a respeito da mecânica da salvação. A gente está se referindo a soteriologia e não ao que Arminio pensava em outras áreas da teologia, em relação a outras doutrinas bíblicas. É óbvio que quando a gente fala que nós somos arminianos, nós estamos querendo dizer o seguinte, em relação à soteriologia bíblica, o nosso posicionamento é arminiano. Isso faz parte da nossa história. Aliás, há alguns anos atrás, eu acho que faz uns cinco anos, mais ou menos, eu escrevi um artigo numa edição que foi bastante concorrida da Rio Estopeira, que se esgotou rapidamente. O artigo acabou sendo um artigo de capa com o título Em Defesa da Arminia Bíblica, onde eu ali lembrava, na introdução, as origens da nossa denomeração e que ela sempre teve esse posicionamento arminiano. Esse posicionamento se chama, tecnicamente, também de sinergista evangélico. Nossos irmãos calvinistas são deterministas ou monergistas. Mas vamos lá. Se bem que alguns chamam também, arminianismo, de monergismo condicional, mas isso é tudo uma questão de comentatura. O que importa é que você entenda essencialmente de acordo. Vamos lá. Só avançando aqui nessa introdução, para a gente entrar diretamente no assunto, na sequência. E ali, eu falava, inclusive, que a primeira vez na história da Assembleia de Deus, em que surgiu alguém defendendo um posicionamento monergista, calvinista, foi na década de 30. E quando isso aconteceu, houve uma reação forte dos missionários suecos, e de pastores brasileiros, mas, sobretudo, missionários suecos. Nota pra mim que Lius Casper escreveu dois ou três artigos em sequência, na década de 30, no Jornal Mensageiro da Paz, combatendo veementemente esse ensino. E o resultado foi, inclusive, a exclusão desses cobreiros, que eram pastores lá do Nordeste, da Assembleia de Deus do Brasil. Acho que eram seis ou sete pastores, cinco, seis ou sete pastores. Parece que eram seis pastores. E no final, eles acabaram se arrependendo e abandonaram esse pensamento e voltaram para a Assembleia de Deus, exceto um, o Manuel Leão, se não me engano, é esse o nome dele, porque às vezes eu confundo com o irmão dele. E que... Fundou a Assembleia de Cristo, né? Acabou fundando outra denominação, a Assembleia de Cristo. De lá pra cá, isso foi na década de 30, nunca apareceu, pelo menos de forma a ter um destaque nacional, ou alguma coisa desse tipo assim, nunca apareceu na Assembleia de Deus alguém ensinando esse tipo de ensino. E alguém pergunta, mas nós temos nos nossos escritos esse posicionamento claramente definido? Nós temos. É verdade que a gente não encontra muito o termo arminianismo. Ele é pouco usado. Mas o que importa é que você encontre os cinco pontos da mecânica da salvação como entendidas pelos arminianos, claramente apresentados nas obras, nos livros, nas revistas de Escola do Regal, que formaram a mentalidade e a compreensão teológica da nossa denominação. Isso é o mais importante. Agora, se a gente quer o termo ser usado, a gente vai até encontrar. Poucas vezes a gente conta, por exemplo, em 1971, o missionário Nils Laureus Olson, mais conhecido como Lourenço Olson, como era chamado aqui no Brasil, assim como o irmão Eurico Bergstein, chamava Elif Bergstein, mas ninguém ia chamar ele assim. Tinha aquele programa Voz da Assembleia de Deus, né? Lourenço Olson. Isso, isso. Lourenço Olson tinha aquele programa Voz da Assembleia de Deus, um clássico, né? Escreveu também livros que se tornaram best-cells, enfim. E foi uma referência teológica da nossa denominação. Ele escreveu uma revista sobre a doutrina da salvação no iniciozinho dos anos 70, ou seja, de 71. Estamos falando, então, de algo de 49 anos atrás, né? Quase 50 anos já, né? Em que ele escreveu essa revista e ali ele, na primeira lição, na lição do primeiro domínio daquele trimestre, ele começou explicando o que era arminianismo, o que era calvinismo, e o que era luteranismo. É interessante que ele tem essa compreensão que a gente tem. Ele tinha, né? Nosso irmão, Lourenço Olson. Tinha, enfim, hoje está agora. Ele ainda está, só não está entre nós, né? Mas está lá com o Senhor. Ele tinha esse conhecimento, que às vezes escapa alguns irmãos, de que não existe só o posicionamento calvinista, o posicionamento arminiano no protestantismo. Você tem também o posicionamento luterano, que é um meio-tempo. Mas eu vou também entrar nesse detalhe, porque aí é assunto demais. Mas, enfim, e depois de ele explicar o posicionamento arminiano, o posicionamento calvinista, e o posicionamento luterano, aí ele diz, olha, segue o posicionamento calvinista, essas e essas igrejas. Segue o posicionamento luterano, luterano, né? E segue o posicionamento arminianos, igrejas tal, 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 inclusive nós, Assembleia de Deus. Ele diz, nós da Assembleia de Deus somos arminianos. A frase está lá, entendeu? Há 50 anos atrás. Assim, é porque as pessoas estão procurando o termo aparecendo, né? Enfim, e outro fato também sobre esse assunto é que não é comum você encontrar arminianos dizendo somos arminianos, somos seguidores de Arminia. É mais comum você encontrar calvinistas fazendo referência a Calvino e citando as institutas. Os arminianos não ficam evocando a imagem. Usam mais a Bíblia Sagrada mesmo, é aquilo que é doutrina. Mais a Bíblia Sagrada mesmo. Não que o Maximus calvinista não use a Bíblia, mas o fato é que eles acabam fazendo... Eles trazem a doutrina esposada por Calvino, né? É, do que o próprio arminiano. O arminiano ele não fica citando o arminio, o arminio na sua obra, tal, fala isso. Não é comum acontecer. Então, nós somos arminianos, somos pentecostais, o pentecostalismo ele é fruto de uma herança histórica, né? Onde nós temos influência batista, nós temos influência metodista, enfim, de cada um nós herdamos alguma coisa. E no que tange a sotipologia, nós somos arminianos. isso vem da nossa herança do metodismo, do que tange, se bem que os batistas têm também uma linha arminiana também, né? Tem grupos batistas que são calvinistas, tem outros que se consideram calvinistas moderados, ou arminianos de quatro pontos, como alguns chamam, e você tem aqueles que se consideram arminianos. Então, você tem esses três grupos entre os batistas, né? Mas o nosso arminianismo vem mais do que o fato de que o grosso do movimento pentecostal, ele veio da influência metodística, né? Dos roliners, dos metodistas, do movimento da santidade, do movimento renovacionista do século XIX, que desembocaram no movimento pentecostal, navio virado do século XIX para o século XX, e eles eram notadamente o quê? Arminianos em sua superioridade. Então, nós herdamos isso. Nós herdamos também, na área estatológica, uma linha que inclusive é pouco adotada entre muitas denominações aminianos, que é o dispensacionalismo, né? Que não é, que eu diria assim, não é pouco adotada, não, não é adotada por muitos que servem a doutrina aminiana. Mas, veja, você tem aminianos que não são dispensacionalistas na sua escatologia, embora muitas igrejas que são sinergistas evangélicas, na sua saterologia, elas expusam dispensacionalismo, que, aliás, o pré-tribulacionismo, o pré-mianismo, ou o dispensacionalismo como ficou conhecido, é um posicionamento majoritário do mesmo agérico brasileiro e mundial, não só o aminianismo, mas também o pré-tribulacionismo, o pré-mianismo, que já é um outro assunto, também faz parte da nossa história. Então, veja, a gente herdou várias coisas e várias correntes, né? E tudo isso é reforma a nossa identidade, que é muito bem resumida naquela mensagem quadrupla, né? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Ou seja, nós queremos que a salvação está disponível para todos, nós somos aminianos em nossa saterologia, nós queremos a contemporaneidade dos dons espirituais, Jesus cura, nós queremos que o batismo com o Espírito Santo, não como sinônimo de regeneração, mas como uma benção que está à disposição de todos os salvos em Cristo Jesus e que consiste no revestimento de poder do alto para o serviço cristão, para o serviço cristão e que é evidenciado externamente pelo falar em outras línguas conforme o Espírito conserte que falemos, nós queremos na proximidade da vida de Jesus, na iminência da volta de Jesus, a doutrina da iminência da volta de Jesus que é uma marca do tripulacionismo. Esse é o nosso pensamento, a essência da doutrina pentecostal clássica da Assembleia de Deus. Inclusive, na década de 70, quando eu cheguei para a Assembleia de Deus, aliás, em julho de 69, eu venho dessa raiz tradicional, minha mãe era minha professora na escola bíblica dessa denominação histórica também no nosso país. Com 14 anos eu tive uma experiência e toda Assembleia disse assim, ao tomar o púlpito do testemunho que era para a gente, um dado testemunho, todos eles diziam, eu quero dizer para os irmãos saudar com a paz de Deus e que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. E quando eu cheguei, quando eu vim da... Só fazendo um ganchinho aí, pastor, um parênteses pequenininho, porque a gente quer explorar bem o tema aí da eleição e da predestinação. Aí, meus pais mudaram do interior de Alegre para a Cachoeira de Tampirim. E fomos, alugamos uma casa e fomos ser inquilinos de uns irmãos da Assembleia de Deus. E aquele garoto, 14 anos, um dia chegaram os irmãos e vamos orar e eu nunca tinha nem ouvido falar sobre a doutrina. Eu era um adolescente, 14 anos, do batismo com o Espírito Santo. Quando dobraram, os irmãos chegavam para visitar, então tinha aquele período de oração de joelho. As visitas eram assim, nas casas. E ali, eu fui, dobrei o joelho e daí a pouco comecei a sentir uma dor no coração, uma alegria, não estava entendendo que estava acontecendo, mas daí a pouco explodiu, falei em línguas e fui, e fui então batizado com o Espírito Santo. Que experiência gloriosa, pastor. O João estava subindo para o primeiro pouso lá do solo lunar. Mas foi uma experiência gloriosa. E aí, eu vim então para a Assembleia de Deus. Depois veio minha mãe. Eu queria só registrar isso aí. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Não tinha um testemunho que não se falava isso. Sim, pastor, pode... É a nossa essência, é a nossa essência. Então, concluindo esse assunto, para a gente logo entrar em eleição e predestinação, eu gostaria de dizer ainda que o fato de nós sermos aminianos e entendermos que a mecânica da salvação, a luz da Bíblia, se dá daquela forma que historicamente recebeu o nome de aminianismo, é importante dizer isso, é um nome que se dá a coisa, porque tem gente que às vezes se preocupa assim, essa coisa de nomenclaturas, eu não sou nem aminiano, nem calvinista, eu sou bíblico. um calvinista também vai dizer que é bíblico, um pelagiano também vai dizer que é bíblico, um semipelagiano também vai dizer que é bíblico, então, é, a forma como nós entendemos a luz da Bíblia que se dá a mecânica da salvação, historicamente recebeu o nome de calvinismo, aliás, o primeiro calvinista da história do cristianismo foi Agostinho, mas veja, Agostinho, ele viveu no quarto e quinto séculos da era cristã, ou seja, ele viveu mil e cem anos antes de calvinismo, mas a gente chama ele de calvinista, é um anacronismo, é, mas por quê? A gente está falando de nomenclatura, nomenclatura, sabe, se você levar a ferro e fogo aí, o próprio calvinismo no final da vida, ele não era nem calvinista de cinco pontos, ele era um calvinista de quatro pontos, isso é um ponto muito discutido entre os calvinistas, mas que tem provas cabais, é algo sólido, e o próprio Calvino, ele acabou terminando a vida sendo um calvinista de quatro pontos, né, diferentemente de ser o sucessor Teodoro Bezzi, o sucessor lá em Genebra, que era um calvinista rígido, supralapsário, de cinco pontos, aquela coisa toda, mas enfim, é, é, o fato de nós entendermos assim a mecânica da salvação, não significa que, com isso estamos dizendo, que nossos irmãos calvinistas, eles são heréges periçosos, que expõem para o inferno, não é isso, não é isso, é, é, nós entendemos que, há doutrinas bíblicas, sem as quais você sequer pode ser salvo, mas há outras doutrinas bíblicas, ou aspectos de algumas doutrinas bíblicas, que, se você compreender, de forma não correta, isso não vai afetar a tua salvação, mas isso, claro, vai trazer algum, algum efeito negativo, pode trazer um efeito negativo, na sua vida, por exemplo, deixa eu citar um exemplo, fora dessa questão da salvação, mas que é algo que se encaixa naquilo que eu estou falando, nós, contemporâneos cremos na contemporaneidade dos dois espirituais, na contemporaneidade dos dois espirituais, há irmãos em Cristo, que não creem na contemporaneidade dos dois espirituais, agora, por causa disso, ele vai deixar de ir para o céu? Não, agora, ele vai ter um efeito negativo na sua vida, qual é? Nesse caso, ele vai deixar de ir sufrido dessa bênção, e vai estar à sua disposição, há crentes, há crentes que não creem no batismo do espiritismo, como o revestimento de poder do alto, para dinamizar a nossa vida espiritual, para o serviço, para a adoração a Deus, e que tem como evidência, falar em outras línguas, como o Espírito concede, qual é? E falemos, ora, a pessoa, se não crê nisso, vá para o inferno, não vá para o céu? Não, a pessoa não vai deixar de ir para o céu, por causa disso, mas, ele vai deixar de sufrir essa bênção, assim como, a pessoa que deu uma comparecência equivocada, sobre a mecânica da salvação, isso não vai afetar necessariamente a sua salvação, aliás, a maioria dos calvinistas de hoje, é o que eu chamo de, não só ele, é o nome que é usado, a decinação que é usada por muitos, para expressar esse posicionamento, são calvinistas compatibilistas, que são aqueles que, tem um posicionamento determinista, mas ele age na prática, como se fossem crentes sinergísticas, não é que eles são instrumentos sinergísticas, mas na prática eles agem como se fossem, e eles dizem o seguinte, essa é uma definição, vamos dizer assim, mais resumida da coisa, é uma ideia geral, é dizer, é o seguinte, eu não, eu não, não sei como isso se dá, eu não sei como, a responsabilidade humana, se encaixa com a soberania divina, já que eu defendo o posicionamento determinista, porque é assim que eu entendo a luz da vida, mas eu sei que a responsabilidade humana existe, eu não age como se ela existisse, eu não age como se ela fosse, uma impressão, como se fosse uma ilusão da minha mente. Esse aí é um pontinho importante que eles costumam curar, a questão do livre-arbítrio e da soberania de Deus. Exatamente, então, quer dizer, os irmãos compatriísticos, eles pregam o evangelho a todos, eles pregam o evangelho a todos, ele age, age como se a responsabilidade humana realmente fosse algo, é algo, são as decisões nossas, ou seja, não sei, e não que fossem mera ilusão, enfim, agora, quer dizer, eu não tenho muito problema com o irmão Salve, desculpa, eu não concordo com o entendimento que Deus tem aqui na salvação, eu vejo que é uma compreensão suficiente da metade da salvação, como nós vemos na luz da Bíblia Sagrada, como nós vemos na Bíblia Sagrada, porém, eu não vou tratar esse irmão como um herédito pernicioso, tanto inferno, são coisas diferentes, entendeu? Agora, tem gente que às vezes vai por cima para o outro, ele acha que porque a gente não acha o irmão talvinista, como o pastorista, que a maioria dos puristas hoje, um herédito pernicioso, a gente está concordando com o talvinismo, outros, outros já acham que, se a gente não concorda com o talvinismo, então a gente acha que todos eles dão o irmão para o inferno, nem oito nem oitenta, não é uma coisa nem outra, nem tanto em terra, nem tanto ao mar, exatamente, exatamente, o posicionamento correto à luz da Bíblia, como nós compreendemos, é assim que nós tendemos à luz, até não consigo ver de outra forma, é o apelo que históricamente recebe o nome da Bíblia, mas que antecede a própria Bíblia, tanto dentro do protestatismo, como antes do protestatismo, quem conhece o meu livro, que o irmão tem aí, esse artigo, muito só, vai encontrar capítulos onde eu falo, na sociologia do cristianismo, o teorio da altidade média, a paz da idade média, o período da atividade, a atividade, na época, o teorio da paz da idade média, da altidade média, a paz da idade média, nos primórdios do protestatismo, e a gente vai ver que havia muitos arminianos, antes de Arminio, do próprio protestatismo, e o próprio Arminio vai fazer referência a eles, quando ele vai defender o seu posicionamento lá na Holanda, diante do grupo majoritário, que era de calvinistas ali. Mas vamos lá. Eu não sei, eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que quando se leva a mensagem da salvação para a prática, para um calvinista, fica bem complicado, porque, quando se leva para a prática, fica difícil desassociar da responsabilidade humana, no que tange a proposta de salvação como fruto do amor de Deus. Mas se você levar as últimas consequências, o entendimento calvinista, calvinista rígido, do seu coração, não tem lógica. Aliás, é por chamar de súbito, na verdade, como eles são chamados, eles são muito mais fiéis à lógica calvinista, do que os calvinistas compatibilistas. Mas, enfim, os nossos irmãos compatibilistas, apesar de ter uma compreensão, entendendo-lhe o suficiente, insuficiente, sobre a mecânica da salvação, como nós vemos da Bíblia Sagrada, são nossos irmãos em Cristo, nós vamos, se servem a Deus fielmente, nós vamos encontrar lá no céu. Parece. Isso é o principal, tudo, mas isso não significa dizer, desculpe, desculpe, eu não vou ler a pastora Zidoro, isso não significa dizer, que esse assunto, de então, só menos importância, não, 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 porque todas as doutrinas bíblicas são importantes. Se não fossem importantes, já estariam na Bíblia. Aquilo que Deus, que Deus nos revelar, que Ele achou que não era essencial para a gente, Deus nos levou 29, 29, né? A gente vai saber depois, mas tudo o que é essencial para a nossa vida cristã, está na Bíblia Sagrada. Agora, é claro, algumas doutrinas bíblicas são mais importantes do que outras, e alguns aspectos de doutrinas bíblicas são mais importantes do que outras aspectos, porque, algumas delas, se você não crê nelas, você sequer pode ser salvo. Por exemplo, para começar, se você não crê que Deus existe, se você não crê que a palavra de Deus, se você não crê que Jesus é o Salvador, ou o que ele vive, só uma doutrina assim, que se você não crê no Senhor, não pode ser salvo. Agora, tem outras, que se você tiver a compreensão equivocada delas, equivocada delas, uma compreensão insuficiente, deficiente, você não necessariamente vai perder a salvação. Mas você pode ter, claro, alguns efeitos negativos à tua vida cristã, em decorrência disso. Inclusive, tem um capítulo desse livro, que é importante, que é um capítulo que eu falo sobre tendências negativas, com a compreensão equivocada da mecânica da salvação. É um capítulo longo, eu acho que é o capítulo mais longo do livro, são dezenas de páginas, mas ali eu mostro por que ter uma compreensão correta da mecânica da salvação, é importante para a vida cristã. Não necessariamente isso vai afetar a tua salvação, mas tem efeito sim. Eu mostro, por há mais bem ali, inclusive é interessante que é um capítulo onde quase a totalidade das minhas citações não vem de teólogos amelianos. O 99% das citações desse capítulo vem de teólogos calvinistas. Nem teólogos calvinistas. Isso para mostrar aquilo que eu estou apresentando ali. Mas vamos lá. Vamos entrar em eleição e predestinação. Eleição e predestinação ganharam a fama de serem doutrinas complicadíssimas, mas na verdade elas não são doutrinas tão complicadas. Não é que são doutrinas simples, mas elas são doutrinas tão complicadas assim. A fama que elas ganharam de serem doutrinas complicadas se deram justamente por causa desse empate entre calvinistas e amelianos. E justamente por causa disso, essas doutrinas ganharam essa imagem, essa impressão no imaginário evangélico. Porém, quando você se debruça sobre o texto bíblico, estuda esse assunto, você percebe que na verdade é uma doutrina que não é complexa. Não é complexa. Claro, tem muitos detalhes interessantes que não devem ser olvidados, não devem ser esquecidos, não devem escapar de nós, para que nós tenhamos uma compreensão profundada desses assuntos, mas não são doutrinas tão complicadas assim, complexas, complicadas, inestrincáveis. Não, não, nada disso. Outra coisa, não devemos fugir do significado das palavras. As pessoas às vezes olham para as palavras e acham que elas são complicadas demais. Tem destinação. O termo já está dizendo que tem uma coisa que é destinada de antemão. Não é antes, não. Então, o termo já está dizendo que tem determinismo na salvação. Calma, 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 calma. Não fuja do significado das palavras, mas entende que sentido elas estão sendo aplicadas. O termo predestinação é bíblico. Está na bíblia o termo predestinação. A predestinação é bíblica. O termo está na bíblia. A doutrina da eleição é bíblica. O termo está na bíblia. Eles serão eleitos. A questão é como você compreende a eleição e como você compreende a predestinação. O que significa eleição? Eleição é aquilo que eu vou me dizer. O que significa eleição? A gente vai lá para o dicionário, né? Se você ver os vocábulos que são usados na bíblia para se referir a esse fato, o significado é esse mesmo que vem à mente ou quando você vai para o dicionário, você vai ver o que significa o que é eleição. Eleição significa história, seleção. Ok? Eleição é a escolha. Escolha de quê? E seleção de quê? É a seleção, é a escolha daqueles que serão salvos. Eleição é isso. É a seleção, é a escolha daqueles que serão salvos. A grande questão só é se essa escolha, essa seleção se vai transformar. Quem leu logo a abertura do primeiro capítulo da Carta aos Efésios, diz assim, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplasto da sua vontade. Efésios 1, 3 a 4. Já já a gente vai entrar exatamente nesse texto aí. Mas vamos lá. Eleição, primeiro vamos definir os termos. Vamos começar pela definição de termos. Eleição significa escolha, escolha, seleção. E que seleção é essa? É a escolha, é a seleção daqueles que serão salvos. Simples assim. Agora a grande questão é se essa escolha se dá de forma condicional ou se dá de forma incondicional. Você tem uma condição, né? Você tem o ser. Temos seres humanos todos debaixo do pecado. Todos os pecados que existem estão na glória de Deus. Vamos lá no capítulo 3. Todos nós somos pecadores e não somos pecadores porque nós pecamos porque somos pecadores. Ela faz parte da nossa natureza. Ergamos isso ao nosso pai Adão. A nossa natureza é pecaminosa, não é verdade? Então todos nós somos pecadores. Não podemos salvarmos a nós mesmos. Então a salvação vem de Deus. É Ele que propicia a salvação, é Ele que concede a salvação e Ele que opera a salvação. Através do seu Santo Espírito. A salvação foi proporcionada por Deus e ela é operada em nós por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. A eleição é então a seleção daqueles que serão salvos dentro da massa de perdidos, que compreende toda a humanidade. Essa massa de perdidos aí, desses aí, Deus vai selecionar aqueles que serão salvos. Mas a questão é que essa seleção se dá de forma condicional ou incondicional? Ela se dá, a luz da Bíblia, de forma condicional. E qual é a condição? A condição é estar em Cristo. Você pode procurar todos os canços da Lua que falam sobre eleição, eles sempre falam de eleição em Cristo. Eleitos nele, eleitos em Cristo, eleitos no amado. Quando você abre a festa e começa a procurar as expressões eleitos, você vai encontrar eleitos nele, eleitos em Cristo, eleitos no amado. Essa seleção, ela se dá em Cristo, ou seja, Cristo é exatamente o centro da eleição. A eleição é cristocêntrica. Jesus é meramente instrumental. Não é que Deus já determinou quem é que ele vai salvar e depois ele resolveu enviar Jesus para então formalizar essa salvação. Não. Jesus não é meramente instrumental na eleição. Ele é central na eleição. A eleição é cristocêntrica. A luz da Bíblia, a eleição é cristocêntrica. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer para estar em Cristo? Essa é uma outra pergunta. Amém. Se para ser selecionado para a salvação, eu preciso ser salvo? Desculpe. Se para ser selecionado para a salvação, eu preciso estar em Cristo, o que é que eu preciso fazer para estar em Cristo? Fé e arrependimento. João capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deram-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome. Marcos capítulo 1. Jesus, quando começou a preparar o evangelho do reino de Deus, arrependei-nos e crê de o evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no Jânio, para que todo aquele que nele crê, não conheça a imagem da vida eterna. Lembrando que crê na Bíblia implica aceitar, não é um crê meramente intelectual. Agora, o Bíblia diz que fulano creu, está querendo dizer que ele aceitou aquilo, ele aceitou aquela verdade para a sua vida, abraçou aquela verdade. Não foi meramente um consentimento intelectual, foi um abraçar aquela verdade para a sua vida. E aí vem os efeitos de se abraçar, ter o Espírito Santo operando o povo da obra, da salvação na vida do crente. Mas vamos lá. Então, é preciso fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Então, a eleição é isso. A eleição é a escura daqueles que serão salvos. A questão é, essa escura é cidade de forma condicional ou incondicional? É a cidade de forma condicional, a luz da vida. Qual a condição? A condição é estar em Cristo. O que eu preciso fazer para estar em Cristo? Eu preciso me arrepender e creio. Tá. E o que é predestinação? Predestinação é aquilo que o nome diz também. A gente não precisa fugir dos termos. A pessoa que não domina esse assunto, que não conhece, quando vê os termos, ele se assusta. Por quê? Por causa da aura que, se for, vamos dizer assim, que essas doutrinas ganharam por causa desse debate histórico, ele fica no discernimento. A gente não precisa ser o propósito de Deus para aqueles que serão salvos. O propósito de Deus para aqueles que serão salvos. O que é que Deus tinha um termão, que já determinou no seu plano, no seu projeto de salvação, o que é que ele vai fazer com aqueles que serão salvos? E o que é que ele vai fazer? A luz da Bíblia, temos três propósitos. O termo predestinação aparece a Bíblia três vezes. Lá em Romanos capítulo 8 e duas vezes lá em Efésios. E aí nós encontramos, qual o propósito de Deus? Fazer com que nós sejamos feitos conforme a imagem de Cristo. Glória a Deus. Predestinados para ser feitos conforme a imagem de Cristo. Lá em Romanos capítulo 8. E até esse capítulo 1, nós tornamos fios de uma noção através de Cristo e desta feita, e por causa disso, coerguimos com Cristo. Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Isso é aquilo para o qual ele já determinou de atemão que será o destino de todos aqueles que serão salvos. A predestinação é Deus determinando de atemão com o que ele vai fazer com aqueles que serão salvos. É o propósito de Deus para aqueles que serão salvos. Aqui, ficou claro isso aí. Ficou claro isso aí. Agora, uma coisa importante. Se Deus formou o leu, fala da presença de Deus. Presença de Deus. É importante deixar claro o seguinte. O termo eleito na Bíblia, ele se refere àqueles que Deus sabe que até o fim, eles vão permanecer. Nisso, que alguns examinados com o Paulo, eleitos, os eleitos são aqueles que Deus sabe que eles não somente aceitaram Jesus como salvos de suas vidas, mas eles sabem que até o final das suas vidas eles vão permanecer. Eles podem ter momentos de fraqueza, podem se afastar, mas voltam, enfim. E tal, mas no final eles vão terminar em Cristo. Eles não vão terminar com o Senhor. Vão terminar em Cristo. Essas pessoas são chamadas de eleitos. São aqueles que Deus, pela sua presença, Deus é o iniciante e o presente. Ele sabe que as coisas, antes que todas as coisas acontecerem. Ele já sabia que eles permaneceriam até o fim. Entendeu? O tema é aplicado para essas, o termo, os eleitos, né? A igreja eleita, e tal, se refere justamente a isso. Aqueles que Deus sabe que permanecerão até o fim. Mas, lembrando que essa eleição, ela é condicional. Ela não é arbitrária. Ela não é condicional. Ela é impondicional. Ela é condicional. Ela tem uma condição. A condição é estar em Cristo. Aí, aí entra o texto que o Paulo falou, né? Eleitos, segundo a presença de Deus. E Deus sabe, de outro irmão, que nós, que nós, que nós permaneceremos, ou não permaneceremos. Ele sabe. Ele sabe quem são os eleitos. E aqueles que estão eleitos, segundo a presença de Deus, porque é Deus quem sabe quem vai ser, se é o teu fim ou não, eles aí estão destinados de outro irmão, para um futuro glorioso. Porque eles, eles, ou seja, filhos por adorção através de Cristo, eles vão herdar com Cristo todas as coisas. Serão coerdenos com Cristo. Veja que bênção maravilhosa. E seremos feitos com a imagem de Cristo. Glória a Deus. Ou seja, como ele é o veremos e seremos como ele é. No sentido de que, assim como ele é santo, nós serão santos. E nós passaremos pela glorificação. O que fará com que nós tenhamos um corpo semelhante ao de Cristo. Fará com que nós sejamos reis reinando com ele. Aleluia. Reis e sacerdotes reinando com Cristo. Glória a Deus. É a bênção. É a bênção. Mas eu vou falar alguma coisa aí? Não, eu só ia fazer uma. Esse plano da salvação e essa eleição foi elaborada pelo Senhor na sua presença. A gente está falando muito. Sim. E no Éden, Deus já estabeleceu isso. Que da semente da mulher nascerá um que esmagará. Isso que eu vou estar falando é importantíssimo. Porque a doutrina da eleição, eu não te falei da doutrina da eleição aqui de forma resumida. Prática para que os irmãos de problema não vençam a proteínse. Mas temos outros detalhes da doutrina. Se a doutrina não se fina nesses pontos aí, não se resume nesses pontos adentro. Outros detalhes são esses. O que eu falei aqui é só a essência de coisas, mas todos os detalhes. A doutrina da eleição, ela começa com a eleição de Cristo. Maravilhoso. A doutrina da eleição começa com a eleição de Cristo. Perceba que nós somos eleitos dele. O amado é Cristo, eleitos dele. Então, primeiro, houve a doutrina da eleição de Cristo. Deixando o filho amado que esse ponto traz a minha alma. E ali, quando Deus diz isso, por ocasião do batismo de Jesus no Rio de Janeiro, quando ele foi batizado nas aulas pelo seu primo João Batista, quando o céu se abre, o Espírito Santo dessa forma concorda um pouco sobre Cristo, e ouça aquela voz do céu dizendo isso, aquela voz divina, aquela voz do Pai, está evocando uma passagem que se encontra em Isaías. Aliás, só temos vários passagens de Isaías. Os irmãos podem anotar aí. Deixa eu citar aqui para o pessoal anotar, e depois eles podem conferir mais detidamente em suas casas e seus estudos particulares sobre esse assunto. São chamados críticos do servo. E servo aí é uma referência a Jesus, o servo sofredor. Cânticos do servo, que estão lá no livro de Isaías. E são quatro cânticos. O primeiro começa no capítulo 42 de Isaías, versículo 1. E vai até o versículo 9. Esse é o primeiro cântico do século. O segundo está no capítulo 49, vai do versículo 1 até o 7. O terceiro está no capítulo 50, vai do versículo 4 ao versículo 11. E o quinto e último cântico começa no capítulo 52, versículo 13, e vai até o final do capítulo 53, versículo 12. É interessante que às vezes a gente olha o capítulo 53 como se ele não estivesse vinculado aos 52. Às vezes as pessoas vão falar desse jeito, o texto. Quando na verdade a gente tem que se lembrar que os capítulos e versículos, eles foram inventados posteriormente para que a gente pudesse encontrar com mais facilidade passagem do livro. O texto bíblico originalmente era corrido, sem capítulos e sem versículo. Essa divisão foi posterior. É o que ele chama de perícope. É o texto que ele traz uma coerência e forma uma unidade perfeita. E o quarto cântico, ele não começa no capítulo 52, versículo 1, ele começa no capítulo 52, versículo número 13, que é o, eu acho que a Bíblia que é aberta agora, mas é o penúltimo, o último versículo do capítulo 52, que é isso. Deixa eu abrir aqui o texto bíblico. Vou mostrar bem também, é isso, para mais rapidamente que eu. Eu estou a Isaia, mas eu estou ainda no capítulo 52. 52 é o último versículo. É o antepenúltimo. O antepenúltimo? Sim. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará-se sobre si. 52, não? É o 52, não é, pastor? Ah, tá. Eis que o meu servo procederá com o último. Eis que o meu servo... Aham. É o antepenúltimo, a gente espera o penúltimo, mas é o antepenúltimo, o versículo 13. Ah, tá. Começa no versículo 13 aí. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como o Paz Mário, muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque naquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. E aí o texto continua entrando no capítulo 53. O capítulo 53. O que nós convencionamos com o capítulo 53. Então, veja, esse tempo clético começa aí. Inclusive, eu vou ler esse texto porque, de uma curiosidade, ele mostra como o Messias vai ser desfigurado. Inclusive, na outra versão que eu tenho aqui, fala assim, muitos ficaram bombolizados quando viam, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia o ser humano. É como diz aqui, esse você, com a outra versão. Isso está falando de como o Messias vai ser desfigurado, e em que momento foi esse? É o momento do seu sofrimento. Do seu sofrimento. Da sua paixão e morte, do seu sofrimento ali. Começou no dia de Sêmane e veio logo depois com os alvozes da cruz, e a cruz da cruz ficou desfigurado. E ali não havia beleza alguma. Não é que Jesus... Como raiz de uma terra seca, não tinha parecida e formosura. Mas por que? Não é que ele está dizendo que Jesus era um ser humano ferido. Identificamente... Está falando do seu estado de sofrimento, de humilhação, de dor. É o resultado do sofrimento, da humilhação, exatamente. Esse foi o resultado. Ele ficou desfigurado pelo sofrimento. Mas enfim, aqui nós encontramos esses cânticos do sermo. Jesus é esse sermo do sermo. Esse sermo sopondou. E aí, nós vamos encontrar Jesus sendo chamado em Isaías 42, 1, no início do primeiro cântico do sermo, se não poder abrir aí em Isaías 42, 3, 5, e não vai ouvir. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se comprasa a minha alma, cujo o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eu estou na versão Almeida, atualizada. Corrigido. 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 Exatamente. Aqui, outra versão aqui que eu tenho, diz assim, eu acho que isso aqui, eu peguei uma, eu peguei várias bíblias também, três, quatro, eu abri uma aqui, eu acho que essa deve ser porque na linguagem, não sei o quarenta e o outro. Aí diz aqui assim, o Senhor Deus diz, aqui está o meu servo a quem eu fortaleço, o escolhido que dá muita alegria ao meu coração. Quando nós lemos lá, por ocasião do batismo de Jesus, o Pai falando, eis o meu filho amado, eis o meu filho amado, eis o meu filho amado, diz que nós estamos eleitos no amado. Quando o Paulo diz assim, eleitos no amado, ele está querendo dizer o seguinte, que ele foi o eleito. Glória a Deus. E quem está no eleito, está eleito também. Glória a Deus. Quem está no amado, é amado também. Glória a Deus. Recebe as bênçãos de Deus. As bênçãos que recaem sobre o herdeiro, recaem também sobre os co-herdeiros. Glória a Deus. Aqueles que estão no amado, recebem as bênçãos, e frulam sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o mal. Efésios 1, 3 a 4. Então, um dos títulos de Jesus era o eleito. Glória a Deus. Então, nós somos eleitos do eleito. Então, a eleição começa em Cristo. A eleição começa com a eleição de Cristo. Agora, depois de eleger Cristo, a eleição de Jesus, a comunidade divina na sua... no seu entendimento, no seu plano, na elaboração do plano. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É, nós somos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, ele é o pai dele e a gente herda com ele. É verdade. São co-herdeiros. Quando estamos nele, no amado. Ele é o eleito e nós somos eleitas no eleito. Estamos nele. Ou seja, a eleição é cristocêntrico. Ela é condicional. E a condição está em Cristo. Isso significa dizer que ela é cristocêntrico. Porque Cristo é o centro da eleição. Ele não é meramente instrumental na eleição. Ele é central. Ele é condição para você ser eleito. Você não é eleito para estar em Cristo. Não há nenhum versículo da Bíblia que diz que nós somos eleitos para estar em Cristo. Você só encontra versículos da Bíblia dizendo que nós somos eleitos em Cristo. Entendeu? Aí é forte. É forte, né? É isso. É isso. Então, nós somos eleitos para a salvação. Sim, a seleção é para a salvação. Mas você não vai encontrar no versículo dizendo que você é eleito para estar em Cristo. Você só encontra versículos dizendo que nós somos eleitos em Cristo. essas três coisas é que está achando disso. O capítulo primeiro mesmo. Eleitos no amado, eleitos em Cristo, eleitos nele, 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 Jesus. Ok? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é que... Tá. Foi eleito Cristo, né? Para o plano da salvação, a trindade elegeu ele. O filho, como ficou conhecido, e ele veio encarnar, fazer a sua missão. Mas para ele vir encarnar, era necessário escolher um povo. No rolo do livro está escrito de mim, e as nem aqui, para fazer a tua vontade, né? É verdade. Mas para ele encarnar, para vencer de um antes, Deus escolheu um povo para receber a lei, as promessas, a palavra, as profecias, para preparar o caminho para a vida dele. Amém. E aí ele elege o que? Uma nação. Aí vem a eleição o que? De Israel. A doprim da eleição, é a eleição de Cristo. Em segundo lugar, vem a eleição de Israel. Ok? Não deixe, se encontra, em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8, onde Deus diz, olha, eu escolhi vocês, deixa eu pegar uma outra versão aqui, que eu estou olhando só, para saber que eu acho que eu vou ajudar, eu vou pegar uma tradicional indústria jurídica, que é a que o nosso termo mais usa. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7 e 8, já estou com ele aqui, vamos lá. Diz com o quê? É o capítulo 7, versículos 6 a 8, 6 a 8. Capítulo 7, versículo 6 a 8. É o capítulo 6, 7 e 8, é aquela, fala do, te marasas dos filhos, tal, é o falado, é sentado em tua casa, tal, uma vez com o outro, na verdade é o capítulo 7, versículo 6 e 8. Deus diz o seguinte, olha o que Deus diz, o povo santo, reza ao Senhor. Santo é o quê? Separado. Israel é um povo separado. Glória a Deus. Porque povo santo é o Senhor. Deu Deus o Senhor. Deu Deus te escolheu. Eleição. Para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Glória a Deus. Deus poderia escolher qualquer outra nação, mas eu resolvi escolher aquele povo. Amém. Aí veja o que diz o versículo 7. O Senhor não tornou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos inúmero do que todos os outros povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar, e para guardar o juramento que juraram a vossos pais, o Senhor vos tirou como um forte, que o Senhor vos levou a toda a casa do servidor, da vossa multidão, e para guardar a igreja. Então, as razões pelas forais, Israel foi eleito. Eles fizeram juramento para os pais deles, Abrão e Israel, porque Deus amava esse povo. Então, olha, Deus diz assim para vocês, vocês não são abençoados assim, vocês não foram selecionados para ser o meu povo, porque vocês são o último pacote de bolacha no pacote. Desculpe, o último pacote. A última bolacha no pacote. A única lista nazi-tebra, porque vocês são a nação top do mundo, de sua época. Não. Vocês são um povo menor do que tantos outros aí. Tem muitas nações poderosas. Mas porque eu fiz o juramento com os vossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcos, e porque eu vos amava. Por isso eu escolhi vocês. Em vez de dizer que eles vêm escolher para ser um tesouro pessoal. É. Exatamente. Exatamente. Ele vem escolhidos para ser um tesouro pessoal de Deus. Sim, exatamente. Então, veja bem, inclusive essa peça aí vai ser dito também sobre a igreja, né? Quando nós somos chamados de povo adquirido, né? Povo adquirido, nação santo, nação santo real, nação santo, povo adquirido. das trevas para a maravilhosa vida. isso aí é evocando também uma promessa lá de Jesus do capítulo 19, né? Ali Pedro está lembrando não só dessa passagem, mas sobretudo de Jesus do 19. Mas já é outro assunto. Vamos lá. concluindo aqui, então temos a lição de um povo. A lição de um povo. Porque o Messias não podia chegar assim. Jesus encarnou tal e... não é assim. Tem que preparar as profecias, os profetas, a palavra de Deus, a escrita, a lei e tal. Tudo isso por quê? Para preparar. A lei foi aquele pedagogo inicial para preparar o pessoal para o que viria depois. Aí depois disso, Jesus veio. Como disse Paulo, ele veio na plenitude dos tempos. Dos tempos. Quando estava maduro, aí Deus disse, agora é hora de ir. Jesus não podia vir nem antes ou depois da época que ele viu. Aquele momento. E aí ele foi. Entendeu? Então, você tem a eleição de Cristo. E você tem a eleição de Israel. E finalmente você tem a eleição da igreja. Da igreja. Ou seja, ela é primeiramente coletiva, né? Corporativa. É corporativa. É a eleição de um povo. Veja que a Bíblia sempre fala de eleição do plural. Eleitos. Eleitos. Fala sempre de da igreja. Isso mesmo. um edifício, uma família. Família. Sempre usa esses termos. Eu até anotei aqui. A Bíblia, a Bíblia menciona a igreja como é uma chamada de família, rebanho, vidura, corpo, né? Veja. Templo. É difícil, né? Noiva. Esse conjunto é chamado noiva, edifício. Tudo isso daí... Um corpo, um povo, uma família, um edifício, né? Isso. A igreja é como o corpo. A figura principal da igreja é a cabeça. O corpo tem uma cabeça. A cabeça não é eleito. Um eleito. Nós somos eleitos. Ele é um eleito, né? Ele é um eleito. com caixa alta. É uma ilha. Quando nós estamos como eleito, nós somos eleitos. Entendeu? E aí o que acontece? Ele é uma cabeça. Nós somos um corpo. Fazemos parte. Então, a nossa que eleição ela tem também um sentido corporativo, né? Isso. Não é que não haja indivíduos que são eleitos. É óbvio. Porque quando você fala de uma coletividade, a coletividade é formada de quê? De partes, de indivíduos, né? Mas a vida sempre fez palavras no sentido coletivo. Ela sempre fala da doutrina da eleição como algo, da eleição como algo corporativo. Ou seja, ela é... Ela é... Ela é... A igreja, né? Ou seja, ela é coletiva, cristocêntrica, né? Pois somente é eleito quem estiver em Cristo. E aí o Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudos do Pentecostal, diz que a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo. Somente à medida que este a identifica-se e une ao corpo de Cristo a igreja verdadeira. É isso aí, né, pastor? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Glória a Deus. Então, isso é da doutrina da eleição e isso é da doutrina da eleição. Veja, que não é uma doutrina complicada, mas porque complica um relatante que se criou essa áudio de Bíblia de Estudos do Pentecostal. E veja bem, para quem tem uma visão de Bíblia de Estudos do Pentecostal, é necessário realmente você gastar muitas páginas, muita saliva para tentar argumentar a defesa de um pensamento diferente desse, de um entendimento diferente desse que nós temos no texto sagrado olhando o texto. Eu não sei, pastor, se é uma impressão minha, que parece que esses que têm essa visão bíblica arminianista, parece que eles lidam com mais pacividade, com mais os calvinistas pegam pesado com a gente. O dia desse eu disse, nós não temos irmãos, então me excluiu assim. O senhor me socorre muito pelo seguinte, porque é de ser uma marca identitária deles, então é por isso aquela defesa ferrana, aquela coisa toda. Como o senhor disse no princípio, eles colocam a placa, eu sou calvinista, somos calvinistas, eles colocam a placa. Não estou dizendo que os apianos eles não ficam dizendo assim, eu sou um apianos. Não, não, é muito difícil. É como se ser calvinista fosse mais importante do que ser de Cristo. É, para algumas pessoas parece isso, né? Sim. Deixa eu continuar generalizar e dizer que são assim, mais que muitos são assim. Isso é fato. Isso é fato. Em todos os ramos tem aquilo que a gente usaria, os xiitas, né? Em todos os ramos, né? Em todos os ramos da vida. Tem outras razões também que eu apresento no meu capítulo tendências, de uma opressão equivocada sobre a recuperação e a ação, que eu descobri aqui o livro. Deixa eu ver o livro aqui. Você viu aqui? É? Deixa eu ver aqui qual é o capítulo dele. Esse capítulo... Esse livro, ele é maravilhoso, porque ele traz uma exposição histórica. é o capítulo 1, toda a terceira parte do livro. Ele traz a primeira parte de história, né? Comprei nove capítulos. Segunda parte, então, o livro, que comprei nove capítulos, é a terceira parte de exigência. Na verdade, é o capítulo 8 da segunda parte, a terceira parte de exigência, né? Que é a parte de teologia, né? Inclusive, os títulos dos capítulos, para quem quer se interessar pelo livro, os títulos dos capítulos são esses, assim. Aqui. Primeiro eu tenho o prefácio, claro, depois o prolegômenos, que é o prolegômenos. E o prolegômenos é um pouco diferente de introdução, porque o prolegômenos é quando você precisa primeiro explicar uma coisa antes de entrar no assunto, né? E aí, o que é que eu explico? O termo mecânica da salvação, que eu uso, que é um termo muito comum. Se alguém desejar adquirir, né? É a mecânica da salvação. Arbilianismo, a mecânica da salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Esse resgate histórico, então, que o senhor faz é fantástico, viu, pastor? Eu só posso ler esse caque rapidamente de novo, os capítulos, a parte de história. Por favor. Eu falo sobre a mecânica da salvação na patrística pré-Agostinho, depois eu falo no capítulo 2 sobre a mecânica da salvação em Agostinho antes e depois do debate com Pelá, no capítulo 3 eu falo sobre a mecânica da salvação pós-Agostinho e na alta idade médica, no capítulo 4 eu falo da mecânica da salvação na baixa idade médica, no capítulo 5 eu falo da mecânica da salvação do litero jovem e velho, porque são diferentes do litero jovem e velho. O jovem era super, ultra, calvinista, né? E o velho, o jovem, mas o velho depois, ele vai ceder, né? Em 3 dos 5 pontos da mecânica da salvação. Aí no capítulo 5 da mecânica da salvação do litero jovem e velho e em Felipe Melenckton e no luteranismo posterior. Melenckton, ou Melenckton, Melenckton, era o braço direito de Lutero na reforma da Alemanha. Capítulo 6, os arminianos nos primórdios da reforma e sua influência sobre a geração arminiana do século XVII, né? Sim, porque eu tinha arminianos no século XVIII, na primeira metade do século XVI, ministro era para o protestante. Isso que não é infelizmente muito abordado hoje em dia, né? E passamos aqui dezenas e dezenas obras citadas aqui, citadas na bibliografia e comprovando isso. Os embates aí pelo século XVI entre protestantes, monogistas e sinergistas, a Ciclui e Tarminos, demonstrantes e vergonhos no século XVI de Dorte, porque o Nobel Wesley, a vitória arminiana e o legado do arminiano para a formação cultural e política do ocidente. E ali a parte de teologia... John Wesley era ferreio arminiano. É, inclusive, a revista oficial da igreja metodista, quando ele criou a revista oficial, o jornal oficial da denominação, se chamava Eu Arminiano, a revista oficial do metodismo, criada por John Wesley, durante tudo a revista criadera. A teologia, a parte teológica dos capítulos são sobre os seguintes temas. Pecado original, depravação total, graça preveniente, livre-a-bito, apreciência e soberania de Deus, capítulo muito importante, eleição condicional e predestinação, expiação ilimitada ou universal qualificada, segurança em Cristo, tendências recorrentes de uma má compreensão da metade da salvação, como eu disse no capítulo maior. a popularização do sempre pelagianismo, o que significa a ausência de ensino arminiano. E aí, exagerando, eu faço as exércidas do Romano 9, de Efésios capítulo 1, 11, versículo 11, de Isaías 45, 7, de Provérbios 16 e 4, de Mateus 11, 20 a 24, de Atos 13 e 41, de Marcos capítulo 4, versículos 2, Mateus 11 e 25, João 12, 37 e 40, e também de João 6, 37 e 46 e 10, 26 e 29, uma espécie que eu resolvo fazer um exergése aqui para ajudar. Textos que, à primeira vista, a própria pessoa que não conhece ainda, não parou para estudar esses textos, pode parecer textos que apontam para o determinismo na salvação, mas quando são corretamente compreendidos, a gente percebe que, na verdade, eles adecoram o entendimento sinergista, evangélico, bíblico, a salvação. Eu costumo dizer sinergista evangélico, bíblico, porque existem outros sinergismos, mas que não são bíblicos, que são centrados no livro, enfim. Contraindo aqui, eu acho que seria importante para o Dr. Nazel, só para concluir, é a gente falar de uma coisa importante ali, que é a questão da preveniência da graça, que é esse ponto importante. a luz da Bíblia nós entendemos que nenhum ser humano pode vir com Cristo com si mesmo. Os pecados e os cristãos estão na glória de Deus, estão alienados de Deus, são mortos espiritualmente, e quando a gente fala de morte espiritualmente, não é no sentido que muitos são cristãos, frisãos, ou não? Isso não está dizendo que ele é como de fúmpar, não é isso, não é isso. Porque morte na Bíblia não significa inércia, não significa o que vamos ver realmente normalmente quando a gente fala de morte. A gente tem que se lembrar que o termo morte na Bíblia significa separação, alienação. O pecado tem como resultado salário a morte. Morte, em primeiro lugar, espiritual, separação do nome de Deus. e também a morte física. Nós enfermamos, envelhecemos, transseção das negras e nós morremos. Morte física, que é a separação do corpo da alma, da substância imaterial, que isso não está no propósito original de Deus. E nós temos a morte eterna, a separação eterna do homem de Deus. Quando ele morre, fisicamente, estando morto, espiritualmente, aí não tem mais saída com ele a morte eterna. Então, mostra o sentido. Então, quando a Arunha diz que nós estamos chafurcados em nossos delitos e pecados e mortos espiritualmente, está para dizer que nós estamos alienados. E o texto de Efésios está aqui para o Deus e vai falar o quê? Que nós não desejávamos Deus, que nós, pensamentos, nossas emoções são tudo isso aliançado com o pecado, com o reino das trevas. Mas aí vem a graça de Deus. O que a gente chama de graça prevene a precedência da graça. A luz da Bíblia a gente tem de que a graça precede. Como diz João, nós amamos porque ele está lá na primeira epística de João. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando nós estamos nem aí para Deus ele veio ao nosso encontro. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida, né? Exatamente. E é uma precedência não só no sentido de preparar a salvação. Mas o sentido também de ir até o ser humano e tocá-lo. E possibilitar que ele possa responder positivamente ao chamado divino. todos os protestantes acertos daquelas linhas cristãs e daquela gênera, mas todos evangélicos, O protestante é isso. De forma geral, seja o capitalista, seja a menina, creia na corrupção total do gênero humano, que é a depravação total. A depravação, a gente não quer dizer que todos os seres humanos são intensamente depravados. Mas a gente quer dizer que todos cercaram de estúdios de pecado. Exatamente. Esse total não é no sentido de intensidade, mas é no sentido de abrangência. Abrangência para que a salvação também fosse universalizada. A todos. seres humanos, aí o Paulo diz aí em Romanos capítulo 5, mas vamos lá, todos os seres humanos são com a vida de perdoado, e tudo o ser humano é com o perdoado, isso é a doutrina da depravação total, que hoje em dia a gente tem que vai mais o termo corrupção total, não é o termo clássico de depravação total, mas o termo, talvez se para não causar conflito das pessoas o termo melhor a ser utilizado é corrupção total. Esse termo depravação total é um termo antigo, de séculos atrás, e que naquela época se usava, mas as pessoas não entendiam muito que ele. Mas o mais sobre depravado, ele pensa que todos são intensamente um trabalho, não é isso, alguns são mais do que outros, sendo que o mas vamos lá, então, é possível ouvir por ser mesmo a luz, então, Deus tem que vir a ele, a gente se apoiar a ele, ele vira até nós, e aí você vai para junto no capítulo 16, essa obra, é a obra de menina, obra do Espírito Santo, é o que que está escrito, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça do Jesus, não é o ser humano que se convence por ser mesmo do pecado da justiça do Jesus, o Espírito Santo que o convence, mas veja, uma coisa é convencível, outra é convertido, você pode ser convencido, mas não ser convertido, agora, para você ser convertido, você tem que ser convencido antes, então, todos entendemos, comunistas, luteanos, arminianos, que é preciso uma precedência da graça, a diferença é que nossos irmãos arminianos vão dizer que essa graça que precede, ela só está disponível para alguns, e quando ela se manifesta, ela se manifesta de forma irresistível, quando nós entendemos a luz da Bíblia, que ela não se manifesta a todos, ela se manifesta a todos, João capítulo 1, versículo 9, Jesus é a luz que alunia todo o homem que vem ao mundo, está escrito lá, Tito capítulo 2, diz o seguinte, que a graça de Deus é manifestada sobre alguns seres humanos, sobre todos os homens, a graça salvadora, a graça salvadora, ela é comum, a gente fala de graça comum, na verdade, esse graça comum surgiu na teologia calvinista para tentar explicar como Deus pode abençoar algumas pessoas, mesmo com elas não sendo crentes, aí eles criaram ter uma graça comum, né, então, na verdade, ele disse que, para dizer que, para desconunciar da graça salvadora, que para eles não é comum, só para alguns pontos, mas nós entendemos que a graça para a salvação, ela é comum, a graça de Deus é comum, é a salvação sobre todos os seres humanos, é graça, né, e esse de Tito, de Tito, quando ele fala, a graça de Deus, a salvação de Deus, mostrando-nos que renunciando toda a impiedade, vivamos neste presente século, sobre a pia, justamente, né, e até aí concluído, pastor, a bateria do meu celular vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, e está concluindo aqui, o, a graça, ela tem uma fé sobre todos, e ela pode ser existida, nós entendemos que ela pode ser existida, você vai encontrar em Lucas, capítulo 7, se não me engano, em Atos também, dizendo, que eles existiam ao plano, em vir, para a sua vida, ao conselho de Deus, nas suas vidas, porém, para os fariseus, a lágrima, em Atos, dizendo que eles existiam ao Espírito Santo, e muitas outras passagens, aquela, aquela, aquela passagem, que é conhecida em todos nós, Jesus lamentando sobre Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você com os pintinhos a junto com os filhos seus, chorou sobre Jerusalém, se tu não quisestes, pois ele quis, era o desejo dele, mas não aconteceu por quê? Não é porque ele não quis, é porque eles não quiseram, então a graça pode ser, essa graça pode ser existida, agora, sem essa graça, por cima, a pessoa vira, essa precedência da graça, essa graça preparatória, que é uma graça preparatória, ela é uma graça, então, vitória preparatória, precedente, eu chamo de graça prevenente, porque ela precede, né, para possibilitar o ser humano responder positivamente ao chamado divino, agora, uma vez, nessa capacidade de responder, ele pode responder positivamente ou não, ele pode dizer sim, é a fé ou não, a capacidade que o Deus vai dar aí, agora, se ele responde positivamente, que, então, aí a obra de regeneração é operada na sua vida, transformação é operada na sua vida, né, e o que ele, a imprisa, e se serve em todo o processo da vida cristã, se a pessoa continuar firme e seguindo nos caminhos do Senhor. Então, não dá para a gente falar aqui sobre segurança da salvação, mas eu quero apenas arrematar com uma frase, que está errado, tanto aquele que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, para o pão ter um popular para definir esse funcionamento, né, doutor Márcio, uma vez salvo, salvo para sempre, quando está errada aquela pessoa que pensa que a pessoa pode perder a salvação por qualquer coisa, né, nem oito, nem oitenta, isso eu explico no meu livro também, inclusive eu tenho um podcast da CPAD, depois o monstro pode procurar, ele está no Soundcloud, né, o podcast Tínemis, está lá no canal da CPAD, no canal da CPAD e no Soundcloud, e aí vocês vão encontrar um podcast da CPAD, dinamizem que eu falo sobre essa questão da segurança da salvação, que também, no edição do programa, mas eu sinto que eu falo sobre livre-arbítrio. É isso, pastor Rosel, o tema é... É empolgante, né? É vasto, é importante, é vasto, mas a gente falou aqui os pontos principais, eu tenho que, na conta a gente propunha, Glória a Deus, a gente conseguiu, colocar o que era preciso. É verdade. Pastor, a gente vai esperar o vento passar, a gente quer ter o privilégio de tê-lo aqui conosco, quando a gente organiza aí um seminário, uma branchete aí, para expor, porque esse é um assunto que merece, né, um esclarecimento, só sintetizando para o senhor fazer aí, que, ao contrário, então, ou seja, eleição e predestinação são duas faces de uma mesma moeda, é isso, né? Isso são duas pessoas que estão intimamente ligadas, mas não são termos intercambiáveis, apesar de você ter uma corrente do amnianismo, que é uma corrente minoritária, que usa os termos como intercambiáveis, como se ele são e predestinação fosse uma e a mesma coisa, mas isso não é verdade, a corrente majoritária do amnianismo entende que são termos completamente diferentes, e você, quando olha a lista do outro, você percebe que são diferentes, né? Eleição é uma coisa, predestinação é outra, agora, claro, são dois lados que são as moedas, extremamente ligadas, porque um tem a escolha daqueles que serão salvos e o outro, qual o propósito para esses que foram salvos? Então, um está ligado ao outro, a eleição está ligada pela predestinação, um não está ligado ao outro, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É como sintetiza aqui, que na eleição, Deus definiu, só para fechar aí, os irmãos que estão nos ouvindo, como condição, crer em Cristo, que é a eleição condicional, já na predestinação, Deus planejou o destino e as benesses dos crentes em Cristo, que atenderam o chamado divino. E no plano divino, a predestinação dos escolhidos, dentre outros, possui três objetivos específicos, serem filhos por adoção em Jesus, serem filhos por adoção em Jesus Cristo, serem herdeiros com Cristo e serem conforme a imagem de Cristo. Isso, perfeito. Essa é a doutrina da predestinação. E a doutrina da eleição sintetizadas perfeitamente. Graças a Deus. Olha, pastor, muito obrigado pelo carinho, um abraço na irmã Lília. Música 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 Música